Estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal Regional o doutor Rodrigo Gadotti, especialista em cirurgia e traumatologia, buco maxilofacial. Olá doutor, obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo. Olá Marcelo, muito obrigado. Da última vez doutor, nós falamos sobre odontologia nos dias atuais. Comentamos sobre o passado e uma coisa que a gente vê a cada dia é a comodidade para o paciente. Por que eu estou falando isso? Deixa eu pensar, nos 15 anos atrás, quando você precisava fazer algum exame, você tinha que ir em um laboratório, você tinha que procurar algo especializado. Hoje, o paciente pode fazer uma gama de exames incríveis dentro do próprio consultório do dentista, né? Exatamente. Na verdade, a tecnologia vem cada vez mais aliada ao profissional da odontologia e aos profissionais, de maneira geral, da área da saúde. Hoje existem aparelhos, existem equipamentos onde a gente consegue fazer vários tipos de diagnóstico. O exame de imagem, ele é sempre fundamental, mas a parte clínica sempre é soberana num diagnóstico. Então, a gente sempre fala, esses aparelhos, essas tecnologias atuais, tanto para precisão nos atos do implante, quanto para diagnóstico nos exames de radio-x, tomografias. Então, nesses exames de imagem, são fundamentais no dia a dia de hoje. A gente fala até também sobre as pessoas, às vezes, têm medo de dentista, ter medo do barolinho, da broca. E hoje a gente vê que cada vez está mais evoluído, está mais fácil. A gente vai, não sente dor, é mais tranquilo. As técnicas, né? Só interessante, por exemplo, na semana passada, atendi o pai e um filho em dias diferentes e em procedimentos cirúrgicos por motivos diferentes. O pai, já com histórico de uma odontologia de longa data, já tinha passado por alguns enxertos há mais de aproximadamente 15, 20 anos atrás, implantes. E ele veio fazer um implante atualmente, postergou esse implante por conta de receio que ele tinha. Postergou até 20 anos. A gente foi lá, fez o implante, quando acabou o procedimento, ele disse, não acredito que hoje em dia é assim, né? Porque hoje em dia a gente vai, a gente consegue escanear o paciente antes, ou seja, a gente já sabe aonde a gente vai estar instalando o implante, o tipo de dente que a gente vai ter que fazer, o melhor posicionamento desse implante. Durante o procedimento, o paciente usa um gásinho, esse gásinho acaba dando, a gente chama de sedação consciente, o paciente abre a boca, fecha a boca, mas a sensação dolorosa praticamente não existe, porque esse gás, além de deixar... Não tem agulha? Na verdade, alguns procedimentos podem até ser feitos sem agulha, mas mesmo que use agulha, o paciente muitas vezes não sente o ato da anestesia sendo executado. Olha só. Então, é uma série de benefícios e o filho dele, que na verdade acabou fazendo o SIS alguns dias depois, já pegou toda essa odontologia nessa evolução, ou seja, aonde a gente faz esse procedimento com essa sedação, onde a gente faz anestesia local, onde o paciente praticamente começa e acaba o procedimento sem, muitas vezes, nem ter a noção do tempo que passou ali no consultório. Não, e antigamente às vezes você perdia um dente, e aí a técnica que era utilizada, às vezes faziam três dentes juntos, assim, né? E aí você colocava, o dente ficava meio oco e tal, e hoje em dia você pode fazer implantes unitários, né? Sim, hoje na verdade até a grande gama hoje de clientes que a gente tem são de tratamentos antigos que foram feitos para reabilitações de próteses fixas, ou seja, ajustado dentes vizinhos e colocado um dente no meio, literalmente. Hoje não, hoje a gente já faz a preservação, a gente pensa muito mais antes de ajustar ou desgastar ou fazer qualquer preparo em cima de um dente, pensando já na questão da reabilitação com implante. E quando a gente pensa também, a gente está falando sobre saúde, mas pensa sobre beleza, estética, a mudança dos dentes também está numa tecnologia muito legal, muito bacana, muito rápido, e o resultado é incrível, né? É, o resultado, ele é fantástico. Atualmente a gente, digo, eu presenciei várias fases da odontologia, mas acho que essa fase atual da odontologia é uma fase, olha, no sentido do quê? De resultado estético, planejamento, previsibilidade, gamas de material que tem à nossa disposição. Há 10 anos atrás a gente tinha uma gama de material restrita, estou dizendo em qualidade, em tipo de produto, importação de materiais, eram muito precárias em relação ao que a gente tem hoje em dia. Então atualmente realmente a odontologia está num patamar de excelência. E a previsibilidade eu acho que é o melhor, né? Porque às vezes você ia no dentista e não sabia como ia ficar, então hoje você vai lá, faz e já vê como é que vai ficar, já tem um esboço, né? Vai ser mais ou menos isso, né? Na verdade a gente já sabe como vai ficar antes de fazer qualquer coisa. E muitas vezes o paciente não precisa fazer absolutamente nada antes de provar. Lógico que depois de pronto o acabamento é muito melhor, mas a ideia geral do processo, de como vai ficar o antes e depois, a gente já sabe antes, praticamente não só visual, muitas vezes além de ser na tela, né? Através de um planejamento virtual, a gente consegue provar isso em boca. Agora tem uma pergunta, doutor Rodrigo. As pessoas ainda têm muitas cáries? Olha, eu vou falar em âmbito de consultório. Sim, claro. De clínica privada, a parte de atendimento do Sistema Único de Saúde, eu não posso, por causa que eu não tenho esse contato. Mas sim, o número de cáries em pacientes de consultório diminuiu muito nos últimos anos. Isso é um fator muito favorável, porque na verdade a gente já trabalha há muito tempo. Para quê? Para a prevenção. Eu sempre digo assim, os problemas que não são preventivos, que a gente não consegue prevenir, vamos dizer assim, esses ok, a gente resolve, mas os que a gente consegue prevenir é muito bom, esse tratamento preventivo é muito bom. E o resultado realmente, através do uso de floreto, através da escovação, fio dental, motivação, orientação dos pais, persistência na questão de pegar no pé dos filhos, ou em persistência, o que eu quero dizer, no sentido de realmente orientar, pegar junto, está tendo resultados fantásticos em relação à incidência de cáries. A gente comentava aqui, né, antes de entrar no ar, que eu tenho conhecido que teve uma cárie, e aí dessa cárie uma bactéria se originou dali, e dali foi para o sangue. Isso é uma coisa cotidiana, normal, ou é uma coisa que é mais rara, doutor? Raro não é. Isso acontece, não vou te dizer que é uma coisa que acontece, não é um processo que acontece diariamente ou semanalmente, mas acontece sim. Eu sempre digo, os pacientes, quando tem algum processo inflamatório, infeccioso, porque a cárie, na verdade, nada mais é do que, entre aspas, um buraco, uma cavidade no dente, onde essa cavidade, a partir de uma certa profundidade, ou seja, quanto mais profunda ela for, mais em contato com a parte viva do dente, mais próximo do osso ela está. Quando ela chega em contato com o osso, quando ela chega em contato com aquele tecido, ela pode se proliferar das mais diversas maneiras. Pacientes que têm alguma questão, e muitas vezes não só imunossuprimidos por causa de idade, ou por causa de alguma doença sistêmica, existem muitos pacientes que o rosto incha muito, por causa que esse processo infeccioso acaba aumentando muito o volume do rosto, geralmente nessa região aqui, assim, da mandíbula, porque mesmo que for o dente de cima, o edema, ele tem, esse processo infeccioso tem a tendência a baixar um pouquinho, e esse processo infeccioso, ele realmente agride o corpo todo, chegando em casos de pacientes, aonde esse processo infeccioso pode ir até em direção ao peito, no sentido de dar problemas seríssimos, e infelizmente levando até pacientes a óbito. Ou seja, a importância de você cuidar da sua saúde bucal, né? Muito, e na verdade eu digo assim, essa prevenção de cáries, prevenção de orientação de higiene, fio dental, não é só uma questão estética. Eu sempre digo, a gente, muito antes de trabalhar com estética, muito antes de trabalhar com essa questão, seja estética de rosto, seja estética do sorriso, a gente é profissional da saúde, no sentido do quê? De orientar essa parte. Então a gente tem muito cuidado, e a gente pega muito no pé. Eu sempre digo, esses pacientes, quando acontece esse tipo de... Agora, na semana passada, tendo um paciente de uma cidade vizinha, indicada por um colega, que estava com um processo infeccioso inflamatório, com um edema relativamente grande já nessa região, com uma leve dificuldade de abertura bucal. Quando chega nessa fase, o paciente tem uma urgência, e emergência em ser atendido. Por quê? Em poucas horas o paciente não consegue mais abrir a boca para poder fazer o tratamento que precisa ser feito naquele dente, muitas vezes precisando até ser internado em âmbito hospitalar para poder tomar uma medicação intravenosa e poder fazer o procedimento, algumas vezes até sob anestesia geral. Por quê? Porque o paciente não consegue mais abrir a boca por conta desse processo infeccioso. Doutor Rodrigo, nosso tempo terminou. A gente podia ficar falando aqui, eu acho que por horas, né? O assunto é tão bom, é tão curioso, as pessoas precisam saber da importância de cuidar da saúde bucal. Muito obrigado pela sua participação aqui no JR. Muito obrigado, Marcelo.